E em reunião nesta segunda-feira, o Fórum de Enfrentamento à Drogadição de Lagiado criou a comissão que tem por objetivo organizar projeto de um centro de acolhimento para pessoas em situação de rua no município. O grupo é formado por entidades do Fórum como a Univats, Comitê Gestor do Plano de Revitalização do Centro Histórico, o Abrigo São Chico, o Hospital Bruno Born e o Governo de Lagiado, através do CAPS-AD e do trabalho conjunto das Secretarias da Saúde, de Educação, de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Conforme a secretária do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Ana Rexigel, o comparecimento das pessoas na reunião demonstrou que a comunidade está preocupada com a situação e tem interesse em ajudar. A primeira reunião com o grupo ocorre no dia 14. Já o próximo encontro do Fórum será em 4 de abril.